Primeiramente, voar pra geral. Boa noite, bom dia, boa tarde. Mano, tô ruim da gripe, hein, rapaziada? Vocês estavam me zoando, né? Só não estavam aparecendo o Zecarias. Olha o problema aqui, ó. Olha o problema, resol... Vamos arrumar aqui, ó. Vocês gostam de me zoar, né? Pronto. Pronto, primo. Já não tá aparecendo mais o Zecarias. Só agora o bigode que eu fui fazer, eu arrancou mais com um lado, mas... Tô nem aí, tô de mel também. É isso, rapaziada. Vou passar aqui no começo do vídeo pra falar com vocês sobre... Tchau, tchau. E esse aqui, ó. Fazerada, acabou de trazer essa aqui, ó, da Dutra. Já deitou. Depois foi o Andrade. Já deitou. É, não. Tá louco, velho. Isso aqui tá passando um pretinho no motor, né, velho? Pô, dá pra você mudar aí, mano. A moto mais cara que tem aqui é essa, ó. Não sabia que a Zé era cromada. Subi agora. Nunca viu água. Primeira vez. Corrente, nunca viu uma graxa. Isso aí é verdade. É verdade. E queria tomar no MD? Não, MD não. Não, vai ser isso aqui. Rapaz, vocês são rapazes. Tranquilo. E aí, olha. O cara tá com a ZBL ali, ó. A ZBLinha baratinha, aquela ali, né? Baratinha, ZBL. Que boa, né? O GCM encostou ali, ó, com a moto azul. Foi ali, tomou água. É, ele. Aí, ela tá com a moça, ela tá com o MC, ela tá com o MC. O MC tá com o MC. Desquete. Rapaziada. Olha o que eu instalei na braba. O que que eu falo? O que que eu falo? Não sou o bicho pra rapaziada, ainda não, né? Ainda não, né? Não, ainda não. Vou fazer um motovrog. Vai ter. Mandou, mandou. Então, tá lá pra moçinha. Tá com o MC agora. MC. Metreizão. Metreizão. Metreizão, cosmótono no chão. Metreizão, cosmótono no chão. Dá pra ouvir, dá pra ouvir, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Ó, ó, ó. Numa briga constante. Entre a amante e a fiel. Nós administrou. Foi mais ou menos assim, ó. A pop sempre pra amante e a BCX pra fiel. Hoje é duas na garupa dos menor pra abanel. A aventura de GS fez ela se apaixonar. Passei de lupa na cara e já cuida o menino está. Vou cortar a madrugada junto com os meninos com o sorriso. Estampado de BM e de bestrão. O radar desconheceu quando nós passou a mil. O rudo de rao nas costas na camisa do Brasil. Por quê? Por quê? Nós é mandraque demais. A brava anel demais. Quando passar de foguete elas ficam querendo mais. Nós é mandraque demais. A brava anel demais. É o bonde de Guarulhos. É só o moleque voraz. É o bonde do Pimentas. É só o moleque voraz. Vai doer pro Paulinho e pro Riga do Graal. Tá aí, caralho. Segura, cara. Manda outra. Manda outra então, velho. E aí, se trocar o beat. Se trocar o beat. Aí, rapaziada. Vocês que gostam de mim aí, mano. Na humildade mesmo. Segue o parceiro lá, mano. Segue o parceiro aí, mano. O Valtinho. O chão desenrola, tá ligado, rapaziada? Só não tem a mídia, mano. Vamos entrar lá, mano. Vamos compartilhar esse vídeo aí, ó. Pra chegar em alguém. Uma produtora, entendeu? Mano, o parceiro canta demais. Vai mandar outra aqui agora. Dá atenção. Mano, o cego parceiro pode ser a mesma fita, a mesma bala. Trocou o beat. Trocou o beat? A pop, bicho. Você já foi, né? Você já foi. Você manda qual, professor? Manda uma monstra que você tem. Uma monstra. Uma monstra que você tem. Uma monstra que você tem. Mas, mano, então. Aí, já manda o zerinho aqui, ó. Espera, espera ele começar. Caramba, vou mandar uma pro Riga, então. Vai. E se eu te falar que eu tô mandraque demais? Não quero mais capacete agora. Caralho, só peguei um nezão pra trás. Tô chave A no B que eu brotei naquele modelo. Eu tô a cara do dinheiro, moleque sagaz. Eu passo o tempo para, essa porra é muito estrada. Vamos ver se agora os vota vem atrás. Eles não querem mais. Eles não querem mais. Busquei A no B que eu sonhei. Inveja, então, olha pra lá. Talvez eu não seja ninguém. Mas, tô em outro patamar. Caralho. Eu te falo aqui, né? Mandraque, gente. Como é seu instalar, parceiro? MC Valtinho. Oficial. É o Valtinho na voz. É isso mesmo. É isso. É isso, caralho. Te abraço. Dá um salvinho. Pede só assim lá, na humildade mesmo. Família, coloca assim, ó. É o Valtinho na voz. Já era, já vai aparecer o pai lá. Aí, ó. Dá um Valtinho na voz. Só obrigado. Aí, rapaziada. Vamos encostar nos menores ali, ó. Os menores pediu pra tirar uma foto comigo, tá ligado? Tirou uma foto ali embaixo. Fala aí, parceiro. É isso mesmo. É uma fita, caralho. Já que os moleques acompanham a nós, né, mano? Vamos encostar nos parceiros lá. Manda ele dar um salvinho. É isso mesmo. Tá ligado. Vai. Vai. Dá um salve, rapaziada. Salve, caralho. Aí, acompanha lá, né? Chega aí. Chega aqui na luz aqui. Aí, vai aparecer lá no canal, hein, rapaziada. Dá um salve aí, mano. Salve. Quer mandar um salve pra alguém? Pra alguma quebrada aí? Não, só segue lá. Só no 15 Oficial ZL. Você é MC também, parceiro? Não. O dia de você divulga aí, ficou parecendo de MC, caralho. Conhece o MC aí? Conhece ele? Acabei de seguir ele ali, mano. O bichão é monstro, parceiro. O monstro. Vai. Começou a seguir ele agora? O nós? O nós. Vai explodir. O parceiro vai explodir, velho. Vocês vão ver. Vai explodir, cara. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Olha... Agora vai lá, que interesse. Vamos mostrar o que zoou. Os prejuízos. Eita, que peso é esse, Jô? Primeiramente, vou começar por aqui, ó Tava zero, vai dentro da parede, zoou Ó, as ruas aqui também Ó, para lá, mano Para lá, mas vou aqui, ó Legalzinho, rapaziada Olha, mano Olha que triste de ver, hein Ó Tá meio só o pó aqui Ó, tá meio Isso aí, louco, vai ver, foi foda Esse pezinho aqui também, ó O balde da marcha, entortou um pouquinho, já entortei Aqui eu vou mandar lixar e pintar também Tá ligado? Ó, eu tenho aqui, ó Coloquei uma fita aqui para ver se segura, tá ligado? Vou tirar aqui para vocês, viu Ó Ó E aí, aí, ó Tá vendo? Isso aí é louco, rapaziada Isso aqui também, ó Aqui também, não sei como Esse aqui, ó Três vezes menos Tão mais só desse lado de cá, ó Mas desse lado ela tá pelo, ó Pelo e pelo do miojo E é isso Cês acham que Cês acham que Acho que aqui é bengala também, ó Isso, acho que só foi isso Manete só deu Manete só deu uma raladinha Guidão acho que entortou um pouco, não Tô nem percebendo nenhum Olha aí a bichona aí, ó Ó o Zacarias aí, ó E seu cabelo Aí, cês tumultuam também, rapaziada Mano, cês viu aí o que usou na moto, mano O bagulho Que é, não, não Ficou um pouco chateado Mas tá ligado, é assim mesmo Tô querendo até trocar de moto, rapaziada Conhecer outras motos, tá ligado? Qual moto cê acha que combinaria comigo? CBR, XJ, Orange Cara, é muito baixa agora Faz barulho Entendeu? Pra depois não avançar pra uma monstrona Que não adianta eu vender ela Mas nem pra eu vender ela Pegar mil e duzentas Eu andei pensando muito, mano E tem que ser o que, rapaziada? Eu tenho vontade de conhecer o XJ O Orange, o CBR Então, acho que vou conhecer primeiro Essas motos anteriores Pra depois avançar, tá ligado? Porque senão vou ficar lá com a moto na alta E com vontade de conhecer as outras motos E aí? Não, acho que eu vou ir subindo de degrau em degrau Entendeu, rapaziada? Que moto cê acha que combinaria comigo? Como eu falei aí Orange, XJ Ou o quê? Ou CBR Qual moto cê acha que combinaria? Ih, mano Aí é só Esse bagulho da melota aí Que zoa É só detalhe, mano Que se lasque Eu não tô lá ligando não, fio Não precisa ficar falando merda Nisso Ah, não toca caminhada Cê acha que eu ligo pra isso? Cê acha que eu tô ligando pra quem toca caminhada Pra quem não toca, fio? Eu quero é que se lasque Eu mando os meus graus pra mim Ando do meu jeito Porque eu gosto Do meu jeito, fio Não que eu toque caminhada Eu não tô nem aí pra isso não, parceiro Gosto de andar do jeito que eu ando Local mesmo aí Pra cima de pau e pedra Subindo escadão Descendo escadão Caindo Mano, não tô nem aí não, fio Quem toca caminhada Quem não toca Eu tô fazendo o meu corre Tô fazendo o que eu gosto Tô vivendo aqui pra agradar ninguém Entendeu, rapaziada? Pra agradar ninguém Eu mando porque eu gosto E tem uns monstros aqui do canal Que acompanham Que gostam de mim Que acompanham, fio E também gostam dos grausão Por isso que eu, mano Entendeu, né? Porque vocês vão Seus Zé Polvinho Seus Zé Polvinho Ficando o vídeo Seus Zé Polvinhando, cara Pô, faz só Vai lavar uma louça, mano É isso mesmo, rapaziada Um forte abraço aí, mano Ficamos com Deus, entendeu? Um beijo no coração de cada um aí Que me acompanha Que gosta de mim E que ele gosta de mim Que Deus abençoe você também, mano Entendeu? É isso mesmo Um forte abraço Nós não toque caminhada E é isso Tô lá ligando agora Forte abraço Tchau Tchau Tchau